Startup liderada por mulher é mais lucrativo, então devolve um retorno maior em cada dólar investido, tem saída mais rápida, em média um ano e meio mais rápido que os dos homens, é assim, é um super negócio. Então, a gente tá num problema sistêmico, né? Vamos lá, hoje 2%, hoje sim, né? O ano passado, esse ano, o próximo ano, dois pra trás, dois pra frente, a gente não sai muito desses 2% do capital global de venture capital que são investidos em mulheres, isso é devastador, é muito triste, é um número muito pequeno e a gente não evolui muito desse número, por mais que a gente veja iniciativas aflorando, o awareness tá crescendo sobre a causa, poxa, fala-se muito nisso agora, a gente ainda tem um problema sistêmico muito maior do que todos nós aqui pra resolver. A obrigação, as responsabilidades da casa e dos filhos não são da mulher, não são exclusivas. A gente precisa aprender a compartilhar, a gente precisa que as empresas criem ambientes propícios pra isso ser compartilhado. Eu acho que resiliência é a palavra, a palavra. Eu falo muito com mulheres que a mulher tem que estar preparada, tem que ter conhecimento, tem que ter conteúdo, né? Porque infelizmente a gente enfrenta esses vieses, então essas reuniões ruins, esses fundraisings ruins com homens enviesados que fazem perguntas majorativas, a gente tem que estar sempre muito bem preparada e ter conteúdo. Mas eu acho que ser resiliente, né? Imagina encarar aí essas 100 reuniões, tá? 92 com um homem e só 8 com mulheres, né? Só 8 no ambiente de mais empatia, de mais compreensão. Tem que ter muita resiliência. Olá, pessoal. Bem-vindo de volta aqui ao Future Hacker. Temos aqui uma convidada muito especial, que é a Marcela Seva. A Marcela, ela é Chief Investment Officer da WeVentures, uma iniciativa de Venture Capital, pioneira da Microsoft, que investe exclusivamente em mulheres. Ela tem 12 anos de experiência no mercado financeiro, com atuação em Venture Capital, Investment Banking e M&A. Ela é graduada em Direito pela Universidade Federal do Rio de Janeiro e cursou Relações Internacionais em Michigan State University, né? Especializada em Direitos Humanos e Saúde da Mulher pela Stanford. Engajada em projetos sociais, membro de grupos de network feminino, Marcela foi eleita a Top Women Investing in Latin America pela Latin America Venture Capital Association e saiu uma das primeiras certificadas aí da CFA e ESG do Brasil. E hoje ela dedica sua carreira para garantir o acesso ao capital para as mulheres empreendedoras. Ótima causa. Bem-vinda aqui, Marcela, novamente. Obrigada, muito obrigada, viu? É um super prazer estar aqui com vocês. Legal, vamos lá. Marcela, você é advogada de formação, então eu queria um pouco, né, você começando a mexer com o Investment Banking, eu queria que você contasse um pouquinho essa jornada, né, do Direito indo para a M&A e depois aí com essa veia aí de... Esse propósito muito nobre de aumentar o investimento para as startups aí acomodadas por mulheres. Eu acho que o Direito está ficando cada vez mais distante da minha realidade. Eu tenho que parar de falar que eu sou advogada. Brincadeira, vamos lá. Eu, bom, comecei fazendo RI, né, achando que eu ia trabalhar na ONU, sempre quis me engajar com a ONU, sempre gostei de voluntariado, terceiro setor, questões sociais. E por alguma reviravolta do destino, acabei no Brasil também procurando essa RI, mas enveredando para o Direito. Achei que no Brasil o RI estava muito filosófico, muito teórico, e eu não ia de fato assim botar a mão na massa. E aí uma vez no Direito, que em tese era o meu caminho para ir para a ONU, o meu caminho para ir para o Itamaraty, eu comecei a estagiar em Direito Empresarial numa firma internacional e adorei. Fazia corporativa, adorava, societário. E depois de um tempo fazendo isso, eu comecei a me especializar mais em M&A, fazer mais operações de M&A, me identificar muito com o ritmo, com tudo do M&A. E surgiu depois de alguns anos uma oportunidade para migrar para o mercado financeiro, como eu adorava M&A, achei que fazia todo sentido. E me especializei um pouco em finanças, fiz valuation, mudança financeira, né, fiz treinamento lá fora, em Nova York e tal. E fui muito feliz fazendo a Ebi. Eu falo para todo mundo que era a Disney. E tem gente que fala, mas como assim? A Ebi é o cão, né? São horas longas, você viaja muito e tal. Cara, eu trabalhava com as pessoas certas, no lugar certo. Eu fui muito feliz, muito feliz. Fiz excelentes amigos, aprendi muito. Foi uma excelente escola. E viajei muito com certeza, trabalhei muito com certeza. Mas foi muito bom. Só que depois de anos nessa aí, eu comecei a sentir falta do propósito, né, dessa parte social que eu sempre gostei tanto, que eu não tinha tempo de fazer. Porque o Ebi consome cada respiração da sua existência. E aí eu comecei a refletir, passei um ano pensando, porque foi uma decisão muito difícil, pedir demissão. E me engajei de novo com o ONG. Comecei a fazer essa especialização de direitos humanos. Sabia que eu queria propósito, mas não sabia o que exatamente. Então, trabalhando lá para as ONGs. E tive meu filho, tirei um sapático, viajei. Dei uma pausa, assim, muito necessária e muito boa. Fez super bem para a minha cabeça. Até que surgiu, gente. Meu filho nasceu, eu estava com três meses. Me chamaram para o Lança-Betudo Fundo. E eu achei incrível. Eu fui, foi uma das primeiras vezes que eu saí de casa depois de ter filho, né? Então, fui, assisti, mandei em todos os grupos. Falei, gente, olha que incrível. A Microsoft está lançando um fundo para mulheres. Fui embora até um pouco mais cedo, porque eu tinha que amamentar. E quando eu chego, um dia desse seguinte, sei lá, me liga o gestor do fundo e fala, Marcelo, eu estou procurando, gente. Estou procurando uma pessoa para liderar esse fundo. Eu falei, claro, eu tenho vários nomes para te dar. Aí ele, não, não. Eu estava pensando em você mesmo. Eu falei, peraí, eu estou amamentando. Estou de sabático. Como assim? Em que contexto posso pensar em começar a trabalhar agora? Ele, não, é a sua cara. Você tem que vir e tal. Enfim, passei três meses nesse pensamento. Vou, não vou. Meu filho, meu Deus, está amamentando. E agora? Acabou que meu filho me demitiu da amamentação. Sozinho. Então, foi ótimo. E aí, assim, pensei muito nela. O que eu queria era isso. Era propósito, era mercado. E isso une meus dois mundos. Então, acabei nesse híbrido, que é fantástico, que me faz muito feliz. Muito legal essa... A gente já teve até uma entrevistada aqui. Eu estou esquecendo o nome, uma americana. E que ela também, ela pleiteava muito isso. Ela foi para Wall Street e ela tentava buscando os investimentos para as startups femininas. Eu queria que você falasse um pouco esse olhar. Qual é a característica, que eu poderia dizer, diferente de uma startup que é conduzida, feita pelas mulheres? Existe alguma diferença? Alguma coisa mais ligada, sei lá, mais humanizado? Quer dizer, qual a característica que você percebe da diferença entre as startups por homens e mulheres? Ou são todos iguais? Não, não sou nem eu que percebo, né? Isso tem estatística, tem estudo. Startup liderada por mulher é mais lucrativo. Então, devolve um retorno maior em cada dólar investido. Tem saída mais rápido. Em média, um ano e meio mais rápido do que os dos homens. É, assim, é um super negócio. Só que, infelizmente, a gente vai falar mais aqui nisso, né? A gente enfrenta um problema sistêmico. Então, são poucas as startups de tech lideradas por mulheres, né? São 100%. É muito pouco em um ambiente global. Mas, sim, com certeza absoluta, a gente vê muito espaço para oportunidade, muito desafio. E, sem dúvida, o grande diferencial da mulher aqui também, como mesmo as pesquisas dizem das mulheres no board, né? Trazem um temperamento mais moderado para as decisões, um olhar de empatia dentro do grupo, dentro do próprio time e com relação a clientes, a formação de mercado, tudo. A gente vive num mundo que foi criado por homens brancos, né? Assim, todas as leis, todas as empresas, todo o funcionamento do planeta foi criado em torno disso. Então, o ponto de vista feminino já agrega o ponto de vista de 50% do mercado, né? A representatividade da outra metade do mundo que não está representada naquele pensamento que construiu tudo isso. Então, a grande diferencial da startup feminina está aí. Está isso. Não só nas saídas mais lucrativas, não só no retorno mais rápido, nas saídas mais rápidas, mas também no ponto de vista de mercado, né? Criação de um produto que é, sem sombra de dúvida, mais adaptado às necessidades do mercado. Perfeito. Marcela, te fazer uma pergunta, assim, uma questão aí sobre fundo investimento, né? A gente percebe hoje, né? Todo empreendedor, né? Ele quer um seed money, depois é um pré-seed, o anjo, para depois ir para o seed, depois para a série A, série B e vai indo, né? Só que, assim, isso normalmente, quer dizer, aquela visão de fundo, você é um fundo de investimento, você sabe, né? Aquela função sempre de escalabilidade, né? Você tem que ser escalável, com recorrência, etc. Só que grande parte de startups, elas, às vezes, não estão focando em escala. Estão focando, às vezes, em propósito, ou eu quero ter um projeto muito legal, que, às vezes, não necessariamente está ligado à escalabilidade. Como é que fica isso aí? Quer dizer, existe um pouco essa cultura de buscar investimento, ou todo empreendedor sempre vai estar buscando fundo de investimento, que sabe que tem esse olhar de escalabilidade, mas tem projetos, teoricamente, que uma grana de fomento, talvez, pudesse suprir. Como é que você vê essa diferença? É, eu acho que é uma diferença muito clara e é muito do que eu digo muito para as empreendedoras, que elas precisam fazer esse dever de casa antes de captar dinheiro, antes de começar a ir atrás dos fundos, saber em qual ambiente cada fundo atua. Isso é fundamental, porque perde-se muita energia falando com fundos que não fazem o que você quer, né? Não olham para o seu estágio de maturidade, não olham para o tamanho de cheque que você busca, não olham para a hardware, quanto você faz hardware. Então, esse dever de casa é fundamental, não só excluindo o fator de impacto, mas, principalmente, quando se trata de qualquer busca por investimento de venture capital. Eu também acho que tem que existir uma diferenciação muito grande aqui entre produtos tecnológicos, empresas de base tecnológica e empresas que não têm base tecnológica, empresas que não têm tecnologia própria, muitas vezes um marketplace, muitas vezes um e-commerce, não têm essa profundidade de criação, de inovação tecnológica para buscarem esse bolso de venture. Então, também acho que tem que existir aqui, como você falou, o capital de fomento, o empreendedorismo SEBRAE. Pô, o SEBRAE é fantástico nessa atuação. Até no FRAP de grupos de mulheres tem a rede mulher empreendedora. Então, eu acho que existe bolso para todo tipo de projeto. É importante o empreendedor sempre estar ciente disso. Onde procurar o philanthropy, quando é só um projeto de 100% impacto? Tem fundos que fazem impacto e fundos que fazem investimento de filantropia. E isso é importante saber também. Então, quando você tem que procurar philanthropy, quando você tem que procurar impacto, quando você tem que procurar empreendedorismo sem tech, quando você tem que procurar venture, essa pesquisa anterior é fundamental. Até para o próprio empreendedor não gastar tanta energia à toa. Perfeito. Marcela, você tangenciou no tema aí, que é exatamente dessas questões estruturais, né? Feito, você quer dizer, um mercado que foi feito exatamente por homem branco, e aí você tem as dificuldades. O que está sendo feito hoje exatamente para mudar um pouco o cenário? E qual é a forma que a gente tem para, teoricamente, balancear melhor ali essa paridade aí? É, então, a gente está num problema sistêmico, né? Vamos lá, hoje 2%, hoje sim, né? Ano passado, esse ano, próximo ano, dois para trás, dois para frente, a gente não sai muito desses 2% do capital global de venture capital que são investidos em mulheres. Isso é devastador, é muito triste, né? É um número muito pequeno. E a gente não evolui muito desse número. Por mais que a gente veja iniciativas aflorando, né? O awareness está crescendo sobre a causa. Poxa, fala-se muito nisso agora. A gente ainda tem um problema sistêmico muito maior do que todos nós aqui para resolver. Então, eu bato muito nessa tecla do problema sistêmico, sabe? Eu acho que a gente vê hoje, só tem 20% de mulheres no Brasil, e globalmente entre 20 e 30, se formando em carreiras de exatas, né? Em carreiras STEM. E isso quer dizer que, como eu falei, tem 5% de tech founders no mundo mulheres. É muito pouco ainda. A gente está muito pouco representado numa indústria tão fundamental como essa para a economia global e que, com certeza, está shaping o futuro, né? Então, e por que a gente está nesse problema sistêmico? São vários motivos, mas, historicamente, a ONU fez até uma pesquisa super interessante, a ONU Mulheres, que mostra que, assim, não existe nada fisiológico, biológico, que faça com que mulheres sejam piores do que homens em exatas. Não existe. Foi só uma coisa que se perpetuou por tradição. As avós, as mães eram quem ficavam em casa, elas faziam o dever de casa, e se perpetuou essa cultura de que, ah, não, matemática é com seu pai. Ah, não, matemática eu não gosto, matemática eu não entendo, matemática é para homem, e ficou dessa maneira. Não existe uma coisa fisiológica que justifique isso, né? Então, a gente vê só 20% de mulheres se formando em carreiras exatas. Outra coisa que a ONU fala também, que é muito fantástica, é a inspiração. Escolas que têm professoras mulheres em matérias exatas formam mais meninas, jovens, mulheres, para carreiras que querem ir para universidades exatas. Então, a gente precisa ter aquela mulher ali para inspirar, né? Muito do papel que a gente faz aqui é inspirar, mostrar que é possível ser mulher founder em tech e receber funding, entendeu? É muito do que a gente traz aqui. Então, esse problema sistêmico, continuando, faz com que a gente só tenha 8% de mulheres em cargos de liderança de instituição de investimento. Ou seja, quando uma mulher vai pet fazer lá o fundraising dela, a cada 100 reuniões, ela vai falar com 92 homens e 8 mulheres. E aí tem todas essas pesquisas também que mostram, né? Que as perguntas dos homens são enviesadas, são pejorativas, perguntam para a mulher se ela já teve filho, se ela vai ter filho, se ela é casada, se o marido dela for transferido, o que ela vai fazer, coisas desse tipo. Enquanto para o homem, sempre perguntam, e aí, crescimento, métrica, como é que está seu business, quais são suas projeções, o que você tem de operacional para me contar. Então, isso é um pouco o produto ainda desse problema sistêmico que a gente tem. Então, sim, o awareness está melhorando. Eu acho que existe uma evolução. Existem várias iniciativas em vários fundos e várias empresas. Isso é fundamental. Mas ainda falta muito para mudar esse ponteiro do 2%. 2% é muito pouco. A gente vê, assim, quando tem um fundo que está super bacana, ele tem 40% de mulheres no portfólio. Ainda é muito pouco, né? E aí, ainda é muito raro. E muitíssimas das vezes, quando tem 40% de mulheres no portfólio, tem mulher em cargo de liderança, entendeu? Ou seja, o comitê de investimento ali tem mulher. Estamos longe, mas eu acho que tem muito ainda que pode se fazer. E ainda bem, estamos vendo alguma melhora, ainda que muito lenta. Interessante. Aqui a gente tem muita empreendedora, o Future Hacker, né? Até contei para você que a gente, uma das últimas entrevistadas foi a Camila Alves, que é uma história maravilhosa. Ela era uma ex-modelo, atriz internacional. Largou por causa de assédio. Ela teve... Falou que o assédio em Hollywood é pior, muito pior do que a gente pode imaginar. Foi estudar ciência de dados em Harvard. Passou com a nota 9,5 de ciência de dados em Harvard. Hoje é uma geek, tem um monte de site e é parceiro da Microsoft. Quer dizer, é um exemplo muito inspirador, muito interessante. Quer dizer, largou. Então, você imagina o que ela sofreu de preconceito. Às vezes até por beleza, assim, né? O pessoal estereotipa. Fala, ah, não, olha, ela é boa, deve ser burra. Quer dizer, aquele estereotipo terrível. E teve... Claro, claro. Estudou ciência de dados. E hoje é muito engraçado que ela falando assim, que hoje é onde ela se sente confortável é atrás das telas. Porque ela fala assim, aqui eu me sinto em casa. Porque, teoricamente, ninguém... Ela pré-julga ela, né? Quer dizer, olha o nível que a gente precisa sofrer, né? Ela precisa estar escondida para não ser pré-julgada que ela não entende de ciência de dados, sendo que ela passou com nota 9,5, né? É isso. O que ela entrega fala por si só, né? Quando a imagem dela faz ela parecer outra coisa, é triste. Mas ainda existe... A gente é enviesada, gente. Todos somos. Nós, infelizmente, estamos na nossa geração, finalmente, trabalhando para quebrar esses vieses, né? Mas a gente é enviesada. A gente foi criada por gerações e gerações de viés. Exato. Então, até foi interessante o que você falou, né? Esse negócio da... A pergunta que fazem para uma executiva, né? Se você teve filho, vai ter... E tem aquela... Eu acho que é uma que é terrível e que, às vezes, passa desapercebido, né? Nossa, meu... Você viu que a CEO da IBM é uma mulher? Quer dizer, é como se fosse um absurdo isso, né? É como se fosse uma conquista. Você viu que é um cachorro. Você viu que é um cachorro. Não, é assim. Você viu? É um outro animal. É tipo, meu Deus, como pode? Tem um cachorro sendo CEO. Não, a gente é uma mulher. Que, né? Tem a mesma capacidade intelectual que um homem. Isso tá tão intrínseco, né? Isso tá tão intrínseco, né? Que, às vezes, até numa fala dessa, numa pergunta, já tá o preconceito velado ali, né? Cara, mas isso me lembra, sabe aquele... Tem um scene bastante famoso no Vale do Silício, por causa justamente desse glass ceiling, né? Que dizem que existe o telhado de vidro para as mulheres acenderem lá em cargos de posições mais sênior. Elas falam muito de a thousand little cuts, né? São mil pequenos cortes. Então, o que acontece? É um ambiente que acaba expelindo elas. Não é que a mulher desiste. Não é que a mulher não tá capacitada pra estar lá. Você vê a Camila, a gente precisa se esconder atrás da tela e, assim, ela se sente segura. Porque, como é um ambiente altamente masculino, que, de novo, foi criado por homens brancos. Ainda tem, ainda se perpetua essa tradição dos homens brancos. São pequenos gestos e pequenos comentários e pequenas coisas que acontecem todo santo dia. Aí, os mil pequenos cortes que acabam expelindo as mulheres. Entendeu? Vamos pensar em número, né? Como eu falei, só tem 5% de startups fundadas por mulheres. Tem, eu acho que, 12% de mulheres em cargos de engenharia no Vale do Silício. 12. E mulheres CEO tem 10%, assim, vai 10% no Vale do Silício em geral, né? E aí, se a gente vai trazer uma lente de minorias, se você pegar pretas e latinas, CEO é 0,1% no Vale do Silício. Então, é muito mais difícil. É difícil para mulher e muito mais difícil para mulheres pretas e mulheres latinas. É tudo que eu falo, né? Que gira em torno disso. A gente precisa estar consciente desse problema sistêmico global. Não, e determinar metas, né, Marcela? Eu imagino que você, quando entrou nessa posição, com certeza você deve ter uma figura aí, pelo menos uma meta na sua cabeça. O quanto que você pode chegar, é claro que, assim, não existe uma, não é 0,1, né? Não dá para, uma noite para o dia, você mudar uma coisa sistêmica. Mas, assim, existe uma evolução, né? O que você falou, né? Assim, né? Que nem, tem muito questionamento também, ESG, etc. Agora, ah, mas tem, só que a gente percebe que os ventos, pelo menos, estão mais favoráveis, né? Então, você, você tem um pouco essa meta na sua vida, assim, de percentual, assim, de quanto que você, teoricamente, quantas startups você gostaria, como, né, como uma chief investment, né? Officer de estar investindo. Você tem alguma métrica na sua cabeça, que não é só isso? Ah, eu quero mexer esse ponteiro do 2%, né? Uma meta de longo prazo, sonho aqui, é mexer nesse 2%. A gente precisa chegar numa coisa um pouco mais justa. Está muito distante, né? Eu acho que o que a gente constrói aqui todos os dias é sem igual, é sem precedentes, né? Na América Latina, o alcance que a gente tem com o Wii, a gente já alcançou mais de 2 mil empreendedoras, a gente já investiu mais de 35 milhões de reais, de fato, investido na mão de mulheres, sabe? Não é? Fluff. A gente criou uma comunidade, um ecossistema, a gente aumentou a awareness sobre isso, assim, métricas incontáveis. Mas ainda temos um problema muito grave, né? E a gente ainda está muito distante de uma solução. Então, o meu objetivo aqui é mexer esse 2%, é fazer com que as mulheres sintam que podem ir para carreiras de exatas. É sentir que a mulher que é empreendedora em tecnologia, sinta que ela pode. A mulher que está fazendo fundraising, que está ali falando com 92 homens, não ter medo de levar uma pergunta dessa, né? Dessa tipo, você vai engravidar, você já engravidou, o que seu marido vai dar vida? Então, a nossa meta é contribuir. É claro que é muito difícil fazer isso, né? Como você falou, binário zero ou um. Mas contribuir no dia a dia, pouco a pouco, trazendo awareness para o problema que existe e mexer esse ponteiro, né? Eu acho que uma coisa, um dado que eu sempre travo, para angariar apoio masculino também, é a inclusão da mulher na economia global, tá? Só o que temos hoje de mulheres que não estão contribuindo economicamente no mundo, é aumento o PIB global em 2 a 6, 3 de dólares. Isso é desenvolvimento econômico para todo mundo, né? Aumenta o PIB do mundo. Então, a gente quer criar ambientes seguros para essas mulheres poderem trabalhar. Acho que isso é o mais importante, trazer essa mulher para todas as áreas da economia. Para a tecnologia também, mas para todas as outras. Perfeito. Você acha, assim, Marcela, que, por exemplo, a pandemia, eu lembro que, assim, né? Eu dirigi uma empresa chamada Bolsa de Mulher, há anos atrás, ali, há uns 15 anos atrás, e que tinha muita questão, né? Da maternidade, né? Da mulher que tem que parar e voltar, etc. Aquela questão, assim, da... E eu lembro que a gente fazia pesquisa, assim, né? Bastante, assim, sobre esse dilema, né? E agora, por exemplo, você acha que a pandemia ajudou um pouco nisso, nesse formato híbrido, assim, de ter um pouco mais de flexibilidade, assim, desse formato, assim, principalmente para tentar conciliar um pouco, né? Maternidade com a casa, com o trabalho. Que, assim, esse formato, você acha que veio para ficar e, teoricamente, ajuda um pouco mais, né? Nessas questões, a mulher não ter que abrir mão de alguma coisa em detrimento de outra? É, eu vou além da sua pergunta e aí eu volto para ela. Eu acho que, antes de mais nada, a gente precisa sempre estar consciente de que a obrigação, as responsabilidades da casa e dos filhos não são da mulher, não são exclusivas. A gente precisa aprender a compartilhar. A gente precisa que as empresas criem ambientes propícios para isso ser compartilhado, né? Porque, muitas vezes, na sociedade que a gente vive, não tem como compartilhar, porque a empresa não cria, o governo não cria. Então, a gente precisa, primeiro, que a sociedade crie esse espaço. A gente teve um salto quântico nisso. Você olha lá, né? A Europa, países escandinavos, gente, a licença parental e como isso evoluiu no mundo nos últimos anos é um salto quântico que precisa chegar aqui. Obviamente, a gente sempre está lá nos luzes atrás deles, mas precisa chegar aqui de uma maneira permanente. Sim, sem dúvida. Então, falando primeiro disso, precisamos advogar com empresas para elas terem benefícios que façam com que as mulheres consigam estar lá e que propiciem um ambiente em que a gente redistribua essa responsabilidade doméstica de filhos. Show! Dito isso, a gente volta aqui para a pergunta. Eu tenho bastante convicção que veio para ficar e eu vejo até em outros mercados que não tecnologia, tá? Por exemplo, no meu passado aqui como advogada, era absolutamente impensável você levar trabalho para casa porque tem um ambiente super austero, tem que passar toda uma seriedade para o cliente, de confiabilidade. Então, não se podia levar um computador com acesso à rede, um VPN, um documento confidencial para casa no passado. De jeito nenhum. Então, hoje, isso não só se tornou viável, né? Por causa da pandemia, todo mundo teve que fazer isso na marra, como se tornou quase que a norma. Hoje, pelo que eu escuto, é difícil você atrair profissionais, por exemplo, em escritório de advocacia, se você não oferecer esse tipo de benefício. Um home office de vez em quando, não precisa ser todo dia, né? Mas um híbrido, uma coisa... Está até difícil conseguir atrair e reter gente se não oferecer isso. A mesma coisa, assim, a mesma coisa, né? De certa forma, mas também nunca se imaginou que em investment banking você conseguisse trabalhar de casa. Mesma coisa, confidencialidade, muito volume de dinheiro, né? Deus importantes. E isso foi viabilizado pela pandemia. Claro que tudo retornou no hoje, no presencial, mas existe a chance. Então, mulheres hoje... Olha que coisa linda que aconteceu. Mulheres hoje podem falar, meu filho está com febre, eu vou trabalhar de casa hoje. Ela vai fazer todos os calls dela. Ela vai produzir todos os documentos que ela tem que produzir. Mas a criança que está com febre ali do lado dela, ela vai tirar a temperatura dele, vai ver que ele está direitinho, vai dar o remédio. Ela vai estar com o coração mais tranquilo de estar presente para o filho e estar presente para o trabalho. Gente, isso é, assim, maravilhoso. Esse é o tipo de coisa que dificilmente a gente imaginaria que teria acontecido se não fosse pela pandemia. Sim, eu sei muitos anos para a gente conseguir conquistar isso. E a pandemia, obviamente, né, devastadora e triste, mas trouxe algum legado positivo para as mães, que é essa possibilidade do híbrido. Aí eu concordo. E eu vou retornar um pouco à tua primeira questão, que é exatamente isso. Não que isso seja uma justificativa, mas exatamente o papel do homem também tem que ser mais integrado nisso, né, em papéis domésticos. Acho que, assim, esse balanço tem que ser dos dois lados, né, voltando um pouco à sua questão aí, à inicial, né? Só cabe a nós, assim, a gente, enquanto as mulheres levarem esse volume maior de responsabilidade doméstica em silêncio, isso vai se perpetuar. Porque, na verdade, a mudança não acontece só dentro de casa. A mudança tem que acontecer no ambiente de trabalho, entendeu? Como eu falei, as empresas e os governos precisam criar esse espaço. Então, as mulheres que sofriam muito tempo em silêncio finalmente estão sentindo que existe espaço para falar sobre isso. E aí a gente vai ver essa mudança começar a acontecer. Porque, no passado, não tinha, não se via, né, não se enxergava. A mulher fazia, cuidava de tudo, em silêncio. Você via, assim, estatística de queda de mulher na força de trabalho entre 30 e 40 anos, despecava. Você perde, acho que, 30 e poucos por cento. Por quê? Porque ela, muitas vezes, tem que escolher entre trabalhar e cuidar do filho. E não é justo isso ser só da mulher. É muito bonito de ver também a evolução que a gente está tendo nisso aí. Tá, vamos lá. Então, se você, teoricamente, tem todo esse trabalho feito com as mulheres, né, que é muito legal, super nobre. E com as mulheres de 50 a mais? Esse é um tema que a gente tem tratado bastante aqui, que é a parte do etarismo, né, de mulheres com 50 e poucos anos, super ativas, super inteligentes, etc. E com cada vez menos espaço, né. Quer dizer, existe, por exemplo, no momento que você faz, as startups estão criando blend entre conselheiras mais velhas com gente mais jovem. Existe um pouco essa comunicação entre a pessoa mais velha e a pessoa mais jovem, principalmente para startups? Ou ainda existe essa divisão, né? Quer dizer, é como se a pessoa passou de 50 anos e ela estivesse já num caminho de aposentadoria, sendo que hoje é absurdo isso, né. A gente fala com pessoas de 60 anos de idade que estão extremamente ativas e às vezes a linguagem ainda com ela, aquela linguagem meio infantilóide, né. Ah, e você que chegou 60... A mulher, oi? Tu com 60 anos, a mulher tá super ativa, entendeu? Então isso também entra nesse pleito feminino também da mulher 50 a mais? Não, com certeza. Acredito com muita certeza que essa mulher só traz mais experiência e mais conteúdo, né. Sem sombra de dúvida. Não existe falar que ela não tem o que contribuir porque ela tá no caminho da aposentadoria. Eu digo, inclusive, o nosso conselho, o nosso Board of Advisors, é composto por seis mulheres e um homem e eu ousaria dizer que nenhuma mulher tem menos de 40 anos ali, nenhuma mulher tem menos de 45. Talvez, assim, as mais jovens estejam beirando os 50. A gente não... A gente... Eu e todos nós, a gente compartilha isso. Acho que a mulher que trabalha, que se mantém ativa, só vai ter mais experiência conforme o tempo passa, gente. Ela não se torna obsoleta de maneira nenhuma. Ela ganha mais experiência e, portanto, tem que se ouvir. Até porque... Ui! Ela representa uma parcela do mercado muito relevante. Eu tava falando isso outro dia sobre startups. É, de saúde da mulher. Vamos fazer uma estatística... Eu tenho até que levantar isso. De startup de, assim, fertilidade, questões da mulher mais jovem, congelamento de óvulos e tal. E vamos fazer uma de menopausa. Assim, com certeza, tem muito menos de menopausa do que das necessidades da mulher jovem. E, gente, vamos contar quantas mulheres estão na menopausa do mundo. É um mega mercado. É um mega mercado. Só que acaba, como, né, as empreendedoras são jovens, acaba passando despercebido. E não pode ser assim. A gente tem que, não só, dentro das empresas, incluí-las pra trabalhar com a experiência e o ponto de vista delas. Porque, gente, elas representam uma fração grande do mercado, né? Então, o nosso cliente final tá ali representado. Como também, né, absorver a experiência delas em tudo. Aqui nos fundos de investimento, nas empresas, nas startups e em todos os pontos. Sou 100% a favor. Muito bom. E me fala sobre um pouco a iniciativa dessa da Microsoft. Ela tá no Brasil? Ela tá no mundo inteiro? Ela, ao mesmo tempo, no mundo inteiro? Como é que é essa? Como é que se dá esse processo, teoricamente, essa linha, né? Essa vertical focada em empreendedores mulheres? Um WII, na verdade, neste formato, é lançado só no Brasil. É uma iniciativa super pioneira que a CEO da Microsoft no Brasil é a Tânia, a mulher, e o Franklin Luzes, que é o VP de inovação e diversas outras coisas ali dentro. Eles idealizaram esse projeto no Brasil. Lá fora, existe a M12, né, que é o braço venture da Microsoft com capital proprietário. Eles têm iniciativas pontuais. Anualmente, eles lançam projetos femininos de financiamento pra empreendedoras mulheres. mas não é uma iniciativa permanente como a nossa, não é um fundo como o nosso. Então, no Brasil, 100% pioneiro na América Latina e dentro da Microsoft. Contando um pouquinho da iniciativa pra vocês, né, é o primeiro fundo da América Latina 100% focado em investimento em mulheres e tecnologia. O nosso critério transversal aqui é a tecnologia, né, obviamente, por iniciativa da Microsoft. A gente tem como outros cotistas também, empresas enormes, super relevantes, como o Flex, todos da convite da Microsoft, né? Então, Flex, que olha hardware, a gente tem Porto Seguro, Suzano, Multilaser, MagnaMed, Saban, Agerrio, devo ter esquecido alguém que eu sempre esqueço algumas, são todos cotistas muito relevantes e que a gente traz a expertise deles e o ponto de vista deles para a jornada empreendedora, para o desenvolvimento de produto, né? Esse é o nosso grande diferencial. Na época que o fundo foi lançado, em 2019, era a festa do Kaki, né? Capital, Johano, Softbank, WeWork, aquela maluquice. Então, dinheiro tinha de sobra. O que a gente tinha diferencial além do propósito? A gente trazia expertise de diversos cotistas. Então, a gente traz uma multiplicidade de pontos de vista no desenvolvimento de produto, na jornada dessa empreendedora, na capacitação dela, de forma que a gente produza produtos que tenham fit melhor com o mercado. Esse é o objetivo nosso aqui. Legal, muito bom. Marcela, eu queria entrar um pouco no teu hobby, que você é um maratonista e yoga, então eu diria que a resiliência e a meditação fazem parte da tua vida, o que teoricamente estão formando você do ponto de vista de caráter, etc. ou não? O que você traz isso para a tua vida do dia a dia? Ah, com certeza. Principalmente se você vai falar com o empreendedor, eu acho que resiliência é a palavra. A palavra. Eu falo muito com mulheres que a mulher tem que estar preparada, tem que ter conhecimento, tem que ter conteúdo, porque infelizmente a gente enfrenta esses vieses, então essas reuniões ruins, esses fundraisings ruins com homens enviesados que fazem perguntas majorativas, a gente tem que estar sempre muito bem preparada e ter conteúdo, mas eu acho que ser resiliente, imagina encarar essas 100 reuniões, 92 com homens e só 8 com mulheres, só 8 em um ambiente de mais empatia, de mais compreensão, tem que ter muita resiliência, tem que ter muita flexibilidade, da yoga também, tem que ter muito, eu acho que são aprendizados que você pega no esporte e traz para a vida, eu sempre pratiquei esporte, fui esporte coletivo quando era jovem e trabalhar como time, também a maratona e a yoga são esportes individuais, obviamente pelo momento de vida e contexto, mas por trabalhar como time, esporte, eu acho que como um todo te traz muitos ensinamentos muito profundos para você usar na vida, não só pessoal, profissional, em todas as áreas da vida, então por importância de time, o valor da contribuição de cada um ali, você saber aprender com erros e acertos, você ter essa resiliência e resistir, enfrentar as dificuldades e adiante, cair, levantar de novo, o mindset startup que dizem errar rápido, quando você vai com a pessoa correndo, salta com o obstáculo, tropeça, cai, levanta, continua correndo e ganha a corrida, então isso, todos os aprendizados do esporte, eu acho que podem ser trazidos com bastante sucesso para o daquele startup. E a yoga? Yoga é centrar, é meditação, é acalmar, porque como o giro, é, o giro é muito rápido, isso aí eu já vou aqui para o meu mundo pessoal, eu acho que, por tudo que eu estudo, eu acho que o nosso cérebro, o nosso corpo, não está preparado para essa tecnologia, para o advento da eletricidade, para tudo que a gente enfrenta hoje como estímulo, visual, cerebral, etc, a gente está girando muito mais rápido do que o nosso corpo é capaz de girar, então a yoga, a meditação, trazem efeitos de longo prazo, cerebrais mesmo, de ressonância magnética, você consegue ver, de reestruturação cerebral mesmo, de centrar, de acalmar, abaixar esse giro, abaixar esse estresse cerebral, gente, não tem bicho mais estressado que empreendedor, então sempre lá, precisa ganhar cliente, precisa crescer, precisa prosperar comercialmente, precisa vender, precisa fundraiser ao mesmo tempo, aí tem que ter reunião com conselho, também, founder é sempre acelerado, ligado na tomada 320, se não fizer a yoga, vai todo mundo infartar com 40, então acho muito importante trazer o ensinamento da yoga também, gente, vamos abaixar esse giro, todo mundo, até porque, em um ambiente de menos estresse, nosso cérebro funciona e performa muito melhor, tem gente que acha que funciona bem no giro alto, assim, fisiologicamente não é um fato, então, com certeza, a meditação é fundamental para tudo isso. Perfeito, vamos lá, Marcela, uma última questão aqui, essa mulher esteja vendo aqui, essa entrevista, e ficou empolgada, e motivada, para, 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 plentear algum tipo de investimento, qual a senhora, acho que é o passo dela, assim, do ponto de vista, óbvio, uma mulher que já esteja, sei lá, ou que eu estou em startup, qual seria um passo a passo aí? que eu falo para todas, né, assim, vindo buscar conosco ou não, primeiro ponto, obviamente, criar seu produto, criar seu deck, fazer um deck, vou dar aqui o beabá do deck, que eu sempre, assim, se eu pudesse, nem sei como falar para mais pessoas, mas o deck não precisa ter 30 slides, um deck curto, objetivo, com as informações ali, que tem que estar, um, sete slides, tá lindo já, para você conseguir falar um negócio em 5 minutinhos, 10 no máximo, passar a ideia com transparência, com clareza, o que é esse produto, gente, quando tem 3 slides para falar o que é o produto, já perdeu o interlocutor, a pessoa que está lendo já, a pessoa tem 30, 10 por dia, se em um slide ela não entendeu o que é o produto, ela vai passar, então, muita clareza no, o que é o produto, em uma frase, pá, né, informações financeiras, métricas, caque, NTV, faturamento, receita, tal, bota uma coisa ali, uma distinção clara, entre o que é realizado, o que é projetado, né, é legal, bota a projeção, bota informações do cap table, super importante, quase nunca tem, é, informação da rodada, está captando o quanto, por quê, qual é o use of precedence, roadmap de produto tecnológico, né, um deck curto, com as informações que estão ali, isso é um sonho, então, vamos lá, essa mulher que preparou esse produto, que preparou o deck, está pronta, faz o dever de casa, que a gente falou, há um tempinho atrás, entenda quem são os players, de cada vertical, de cada momento de maturidade, não adianta você com PPT, e, pleitear dinheiro, num, quem faz, growth, quem faz, series B, não adianta, é perda do seu tempo, perda da pobre pessoa, não dá, vamos focar, então, tem, existe mapeamento, como é que é o nome daquilo, existe um clickable map, vou procurar aqui depois, eu passo o nome aqui, se deixa disponível de alguma forma, mas, tem mapas, do mercado brasileiro, que mostram assim, ó, isso aqui é anjo, isso aqui é pre-seed, isso aqui é aceleradora, isso aqui é seed, isso aqui é series D, isso aqui é growth, esses são os players, tem assim, você pode clicar aí, para o site de cada player, isso é genial, né, então façam esse dever de casa, para não perder energia à toa, não pedir dinheiro para as pessoas erradas, feito isso, cara, toda a cara de pau do mundo, pede conexão, manda cold call no LinkedIn, acho que vale tudo, acho que no nosso mercado é importante, ter a cara de pau, e bater em todas as portas mesmo, estando preparada, e sabendo que aquela porta, é a porta certa para o seu bolso, né, mas acho que é isso, estruturar, ter conteúdo, ter o pitch muito bem ensaiado, né, não ter nenhuma falha ali de conteúdo, nem de como você entrega esse conteúdo, e saber para quem, muito importante, saber para quem, você está pediando. Perfeito, dicas preciosas aí, vamos lá Marcela, eu queria que você deixasse as considerações finais, aí eu queria agradecer muito a presença, assim, uma super vencedora aí, quer dizer, puta, projeto legal que você tem, a gente, somos entusiastas disso aí, temos várias entrevistadas mulheres, a maioria, temos até, eu vou entrevistar a próxima, vai ser Mulheres de Conselho, né, falar com a Ana Guimarães, que ela é uma, é o clube dos 30% de conselho, que eu acho que é importantíssimo isso, precisa, até vou fazer uma pergunta para ela, por que não clube 50, por que tem que ser clube 30, essa é uma pergunta que, ela vai me responder. Não, eu uma vez fiz uma live com a Luisa Trajano, e ela falou que se a gente, nesse clube dos 30, se você, na verdade, hoje existem mais ou menos 40% de mulheres em conselho no Brasil, se você expurgar as herdeiras, cai para 20. Entendi, entendi. Então, de novo, né, a gente volta para a capacitação, para estar lá, para botar a mulher na mesa de decisão, para a gente formar mulheres em carreiras de exatas, para a mulher estudar finanças, negócios, gestão, para chegar lá nesses conselhos, a gente precisa das mulheres no conselho. Mas é tão engraçado, né, porque assim, a gente fala tudo isso, né, que a mulher tem que pleitear para isso, e tem o homem também, o homem também tem que se letrar, tem que também, quer dizer, parece, né, que às vezes, só a mulher que tem que se auto, né, ela precisa ter sempre esse passo a mais, sendo que o homem questiona, assim, né, que o cara está preparado ou não, então assim, né, então acho que tirar um pouco esse, você falou, esse preconceito meio que estrutural, que está meio, é perceptível, né, aos olhos vistos aqui. Por isso chama telhado de vidro, é transparente. Exatamente, o telhado é transparente. Eu queria que você deixasse considerações finais aqui. Ai, resiliência, mulheres, vamos lá, né, eu acho que eu trago sempre dados meio tristes e assustadores, só 2%, só 8% aqui, só 5% ali, são, mas isso não é para desestimular, pelo contrário, eu acho que a gente tem que ir atrás, tem que se fazer ouvida, né, em todos os nossos pleites que eu também mencionei aqui, e tem que conquistar esse nosso lugar na mesa, se não nos foi dado, vamos conquistar, vamos mostrar que a gente merece estar lá. Então, nada melhor do que se capacitar, se educar, estudar, para a gente, de fato, colocar as mulheres nas posições-chave da sociedade, que hoje não estão. Então, não só no empreendedorismo, mas em todas as outras indústrias, eu acho que a representatividade feminina é essencial, e se não nos foi dado, vamos lutar por isso, a gente não pode desistir. Muito bom, lindas palavras. Obrigado, Marcela. Pessoal, Marcela Serra, aqui do Future Hacker. Obrigado. Future Hacker. Life. Have. Future. 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 Dia,